Ai meu Deus, uma ursa vai devorar nós Não se preocupe burro, deixa de ser medroso, deixa comigo que eu vou amassar a fera Dona Nossa, se você prometer não me devorar, eu lhe entrego um burro grande, égua e burro e festa do mundo Bem fácil, eu levo ele na sua casa O bicho é grande, dá pra você comer umas 5 vezes Por mim tudo bem, mas se você não trouxer o burro como você prometeu, eu sei o tumor Deixa comigo, pode agora vai pra sua casa, vai pra sua toque, fica deitadinho lá esperando que eu vou levar o bichão Burrão meu amigão é o seguinte, eu falei com a fera e a fera falou que nós pode ficar tranquilo Que ela não vai mexer com nós não, entendeu? E ainda tem mais, ela falou que chamou nós, convidou nós pra almoçar mais ela na casa dela lá Aí eu falei que nós vai, eu falei que tu também vai Aí ela só quer fazer amizade mesmo Tá morrendo, o burra aqui é a bicha da onça agora, ó Eu tenho uma amiga onça, vamos almoçar lá então Depois desse dia meus amigos, o burro nunca mais foi visto E a onça andou toda desconfiada e com a barrigona enorme Como quem cometeu o crime Esse é o preço que a gente paga quando anda com pessoas falsas e ainda confia nelas E aí